Nesse vídeo aqui eu vou te revelar um fornecedor de camiseta original a partir de R$18,90 no atacado. Quer saber? Quer ter acesso a esse fornecedor? Fica ligado nesse vídeo! Fala, primos e primas! Pra vocês que não me conhecem, me chamo Renan Sandrini, sou o fundador dessa loja aqui, a Sandrini Men's Wear, especializada em moda masculina. E esse canal aqui é um canal gratuito, onde eu ajudo milhares de pessoas a começarem um negócio de roupa, ou até mesmo quem já começou a ganhar dinheiro, tendo melhores resultados, tá? Nesse vídeo aqui eu vou estar te revelando um fornecedor de camiseta original, que tem preço a partir de R$18,90 e também... Tá vendo essas bermudinhas aqui, ó? Ó, ó! Tá vendo essas bermudinhas aqui, ó? Ó! Tá vendo essas bermudinhas aqui, ó? Essas bermudinhas são as bermudinhas Mauricinho, tá? Eu vou estar te revelando também o contato desse fornecedor nesse vídeo. Então, galera, é o seguinte, eu tô pondo o meu na reta, já vai deixando um like nesse vídeo aqui, porque esse vídeo aqui vai ser pica, vai ser pesado. E pra você aí, que tá com essa dificuldade de encontrar um fornecedor de qualidade que seja original, esse vídeo aqui é pra você, meu amigo. Esse vídeo aqui é pra você que tá procurando por um fornecedor de qualidade, pra você que sonha em montar uma loja e ganhar dinheiro nesse ramo. Esse vídeo aqui é pra você que já tá cansado de empreender e só derrapa. Esse vídeo aqui é pra você que quer ganhar dinheiro vendendo roupa pra dar uma condição melhor de vida pra sua filha, pro seu marido, pra sua irmã, pra sua filha, tá? Esse vídeo é pra você. Mas agora, vem comigo, vamos que eu vou te mostrar todas essas mercadorias. E quero aqui, ó, olha só pra vocês verem. Isso aqui, ó, olha só. Quanta bermudinha, tá? Quanta bermudinha. Quer saber o preço? Quer ver a melhor mercadoria? Vem comigo nesse vídeo. Galera, é o seguinte, meus primos. Tô pondo o meu na reta por vocês, mas vocês são feras e eu faço o meu melhor por vocês. Então, por isso que hoje eu tô trazendo um dos meus fornecedores aqui. Esse fornecedor é pica demais. Esse fornecedor aqui é foda. Mas antes de eu dar continuidade, é muito importante que você preste atenção em tudo que eu vou falar nesse vídeo pra você saber comprar, pra você saber o que esse fornecedor oferece e saber os macetes. Primeira coisa que eu preciso entender. Às vezes eu tô gravando uma série de vídeos aqui falando de fornecedor, mas às vezes, de repente, você não quer que eu fique falando de fornecedor. Então, se você não quer que eu grave mais vídeos de fornecedor, deixa um joinha pra baixo, porque aí eu vou parar de gravar. Mas se vocês quiserem que eu grave, continue gravando, traga mais vídeos de fornecedores e tudo mais, deixa um joinha pra cima, porque só assim eu sei se eu devo continuar fazendo vídeo de fornecedor ou não. Beleza? Bom, vamos começar falando. Esse fornecedor aqui é um fornecedor de qualidade. Você tá comprando diretamente da fábrica do Marcelo, porque ele é o proprietário da fábrica. Primeira coisa, vai ter gente vendendo short Mauricinho com preço bem melhor que o Marcelo. Isso aí não tenha dúvidas que vai ter. Porém, se de repente você tá focado somente no preço, você não deve comprar do Marcelo, tá? Porque o Marcelo, ele trabalha com produto de qualidade. Então, de repente, ele não vai ter o melhor preço, mas de repente você vai comprar um produto dele que vai ser um produto diferente, que não vai rasgar, que não vai ser um produto de má qualidade. Eu já não posso falar de outros fornecedores, porque, de repente, às vezes um fornecedor que você vai comprar com um short mais barato, o short vai rasgar, o short não vai ser de boa qualidade, você acaba até perdendo o cliente. Então, eu prefiro pagar um pouco mais caro e oferecer qualidade pros meus clientes do que eu comprar uma coisa que não vai durar. E aí eu vou me queimar na praça, né? Então tá, ó, esse fornecedor aqui, galera, é um fornecedor diretamente da fábrica. O Marcelo tem uma diversidade gigante de modelos de Bermuda Mauricinho, olha só. Isso aqui tá vendendo muito, galera. Isso aqui é por dentro da loja, pra pôr pra vender e que vende demais. Olha só. E é legal que o Marcelo já tem até umas fotos aí dos catálogos da marca dele, tá? Então é muita opção. E o Marcelo, qual que é o preço? Eu sei que vocês devem estar loucos pra querer saber o preço aí. Vamos falar de preço aqui, ó, pra vocês entenderem. Quanto que sai essas bermudinhas masculinas aqui que tá em alta? Você comprando 20 peças vai sair R$ 35,90, tá? A partir de 50 peças vai sair R$ 34,90. A partir de 100 peças R$ 32,90. E a partir de 160 peças R$ 29,90, tá? Então quanto mais você compra, mais você tem desconto. E olha isso aqui que é o tesouro, tá? Isso aqui é pra guardar as sete chaves, porque isso aqui poucas pessoas têm esse preço de camiseta com a qualidade que esse fornecedor aqui tem, tá? Eu vendo muito bem aqui. E o que eu quero te falar é o seguinte. Essa marca aqui tem até alguns estrangeiros aí que já estão usando essa marca, tá? Teve gente que foi até pros Estados Unidos que já usou. Então, assim, é uma marca que tá pegando. E qual que é o diferencial? Pô, tribo terra é uma marca. É uma marca nova. Só que o que acontece? O diferencial é que não é todo mundo que tem pra vender. Então como não é todo mundo que tem pra vender, você consegue comprar num preço bom e revender num preço que você ganha mais. Porque não tem quase ninguém vendendo essa marca. Então é onde você tá num horizonte que só você vai ter esse produto na sua cidade. Então você acaba sendo exclusivo. E olha só essas camisetas, ó. Ele tem camiseta a partir de R$ 18,90, levando a partir de 30 peças. E qual que é essa camiseta? É a camiseta normal, fio 30, 100% algodão, tá? É com bordadinho no peito. E olha só as camisetas. Ele tem preço muito bom. É camiseta aí que você pode tá vendendo aí, ó. A R$ 39,90 e girar muito rápido dentro da sua loja, tá? Olha só. E o legal é que é uma modelagem bem slim fit também, que fica bem bacana no corpo, tá? Então, galera, a oportunidade é essa. Patrícia de coração esse vídeo aí. Se vocês quiserem que eu continue gravando o vídeo, deixa um comentário, deixa um joinha pra mim saber se é isso mesmo que realmente vocês querem que eu faça por vocês, tá bom? Então é isso aí. Vou deixar o contato do Marcelo. O contato do Marcelo é esse contato aqui, ó. 031-9802-5908. Esse é o contato do Marcelo. Você pode tá falando diretamente com ele. O cara é gente boa demais, beleza? Então é isso aí, galera. Produto 100% original. O Marcelo é uma pessoa de referência, tem CNPJ, tudo certinho. E é um dos meus fornecedores que eu tô passando aqui pra vocês, tá bom? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.